Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início a nossa reunião, tendo mais uma oportunidade, mais uma tarde de estudo, aqui todos nós juntos, encarnados e desencarnados, para que possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Agradecendo a Deus pela possibilidade de ainda encarnados estarmos aqui, que tenhamos todos nós a preocupação e a atenção no que viemos aprendendo, para que nós possamos fazer uso de nossas vidas, para que isso tenha importância para nós e para aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Pois através dos nossos exemplos, através de nossas atitudes, nossas ações e pensamentos, sempre há uma influência. E podemos influenciar, que seja sempre no bem. Porque os amigos espirituais que nos observam, os que já têm luz, que estão em uma dimensão superior, eles sabem pacientemente e compreendem das nossas dificuldades. Mas os companheiros que estão como nós, ainda viciados, ainda ligados a paixões, eles certamente nos copiam. E até ficam comprometidos conosco. E teremos responsabilidade nas nossas ações no futuro, depois de desencarnados, por termos ligado espíritos como nós, presos a nós pelas nossas sensações e necessidades do mundo. Por isso estamos aprendendo, para sermos homens de bem, seres de bem, para nos desligarmos das coisas da matéria. Não das necessidades diárias e imediatas, mas dos processos, dos apegos, das paixões e dos vícios. Senhor, agradecemos, portanto, essa tarde, que nós possamos ouvir a nossa irmã, que vai falar sobre o livro dos espíritos, que este ano, este mês, faz, comemora 155 anos de primeira publicação pelo nosso irmão Kardec. Que tenhamos sempre, então, a intenção e a boa vontade de aprender para que seja útil em nossas vidas. Graças vos damos que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Graças ao dia 19 de abril de 1857, que nós temos essa maravilha para toda terça, às sextas, à noite, aos domingos, no nosso lar, na nossa casa, nas nossas conversas. Reunião de família, aniversário em família, quando tem espírito, acaba virando reunião espírita, queiramos ou não. As pessoas que, mesmo não sendo espíritas, elas se interessam por conceitos espíritas, até, principalmente, se estiver passando por alguma dificuldade. Então, graças a Kardec, o mestre de Lyon, que nós temos a oportunidade de conhecer essa doutrina. Claro que, se não fosse Kardec, seria outro. Mas, Kardec foi preparado, durante outras encarnações, para trazer essa maravilha. Uma pessoa da maior competência, da maior moralidade. Então, ele fazia, ele reunia todas as virtudes necessárias para um trabalho desse tamanho. E trouxe para a gente o Pentateuco Espírita. O livro dos Espíritos, que abre um leque inimaginável de opções, de conceitos, de conhecimentos. E, quando a gente lê, a gente não consegue parar de estudar o Espiritismo, porque ele abre um leque de opções, e a gente quer saber mais, quer saber mais. E, quando está lendo também, a gente vai, como tem número, com certeza, a pergunta seguinte, é aquela que nós faríamos? Aí, a gente fica, fica, igual pipoca, não dá para comer umazinha só, né? Então, a gente vai lendo, lendo, e vai se interessando, vai amando tudo isso, né? Então, graças a Deus, que nós temos a oportunidade de conhecer essa doutrina. Cabe a cada um de nós o que vamos fazer com esse conhecimento. Aí é nosso, né? Conhecimento nos está sendo dado. O livro está aí. Mostra os conceitos, explica, fala sobre a destinação do homem na Terra, de onde veio, por que está aqui, para onde vai. E aí, o que nós vamos fazer com todo esse conhecimento, só, realmente, nós podemos saber. Que aí já não cabe mais a espiritualidade, né? Nós estamos nesse último, na última parte desse livro, que ele reúne toda a obra, né? Toda a obra de Kardec, o Evangelho, o Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, e é nessa parte que nós estamos, e desenvolvendo, portanto, perguntas que Kardec desenvolveu mais ainda no livro O Céu e o Inferno. Então, tratamos, na semana passada, an passant, porque é um assunto que realmente não se esgota numa reunião, sobre a perda de pessoas queridas, sobre a morte, muitas coisas, ainda temos que falar a respeito, que numa reunião só não dá, mas como aqui, logo depois vem, preocupação com a morte, a gente ainda vai falar mais alguma coisa sobre morte. Inclusive, eu vou trazer, nesse dia, uma, um poema, é uma cartinha, é uma carta poema, do Herculano Pires, porque a gente se preocupa tanto com a morte, a gente tem tanto medo, né, embora a gente tenha provas dentro da doutrina espírita que morrer não dói, o que dói é a prestação de contas, mas aí não precisa morrer para isso, não precisa morrer para doer, né, para sentir a dor da prestação de contas, porque a gente sofre a dor da prestação de contas todas as vezes que a gente encontra uma falha na nossa atitude, não é que a gente encontra, que a gente percebe uma ingratidão que a gente tenha feito alguém, que é até o nosso assunto de hoje, então não precisa morrer para sofrer esse problema, então morrer não dói, todo mundo que já passou dessa, como se dizem aí para melhor, e nem sempre é para melhor, depende da vida que a gente teve, por isso que a gente falou na semana passada, educação para a morte não é educação para morrer, é educação para viver, porque a morte, o bem ou o mal relacionado a ela, vai sempre estar de acordo com a vida que a gente teve, que a gente está levando, então, com certeza, é importante essa conceituação do espiritismo, Herculano Pires, esse livro aqui, por exemplo, esse livro dos espíritos, eu acho que esses que estão aí também, não sei se esse daqui, também, foi traduzido por ele, então, Herculano foi um grande colaborador do espiritismo, excelente divulgador do espiritismo, obras e obras escritas, e quando ele partiu, ele partiu, ele se sentiu mal, quando a reunião ia começar, a reunião do centro que ele frequentava, eles estavam preparando, o centro funcionava, no finalzinho da casa dele, assim, no finzinho do quintal, uma extensão da casa dele, no final do terreno, deixa eu baixar só um pouquinho aqui, ele vai me tirar a voz, esse ventinho aqui, muito em cima hoje, então, Herculano cedeu aquele espaço, foi feito ali um centro, e funcionava lá nos fundos da casa dele, no início da reunião, quando eles estavam se preparando para ir, ele se sentiu mal, teve que ser levado para o hospital, e de lá, materialmente falando, ele saiu só para o sepultamento, ele morreu, então, chegou a notícia que ele estava no hospital, mas não chegou a notícia de falecimento, porque a reunião, então, começou, eles, as pessoas que o acompanharam ao hospital foram, os outros começaram a reunião, transcorrendo normalmente, mais ou menos no meio da reunião, foi anunciado por um espírito, era dia de reunião mediúnica, que o Herculano havia falecido, e enquanto essa pessoa dava a notícia, esse médium, esse espírito dava a notícia, outro médium estava psicografando, e era ele que foi à reunião, só que não foi encarnado, ele foi como espírito, e psicografou uma carta poema para a família, para os amigos, muito bonito, então, a gente vê que medo que a gente tem que ter da morte, se a gente tem exemplos belíssimos que ela realmente não dói, o corpo estava quente ainda lá no hospital, e ele estava lá na reunião do centro que ele frequentava, fazendo, psicografando uma carta poema, ele mesmo, não foi outro espírito intuído por ele, não, foi ele, tanto que depois ele fala que ele tinha que seguir os procedimentos necessários, e deixou lá um abraço para todos, então, no dia que a gente falar sobre essa preocupação com a morte, eu vou trazer essa carta poema de Herculano, que realmente dá, assim, um sossego à nossa alma quanto a essa questão de morte, ah, mas será que isso acontece com todo mundo? Bom, só não acontece se a gente não quiser, porque ele fez a parte dele, ele se desligou enquanto ele estava vivendo, fez a parte dele, não era espírito perfeito, não era sumidade da bondade, como a gente costuma achar que todos tem que ser para acontecer isso, não, manteve a vida dele, encarnado num planeta de provação, expiação, tendo com certeza que expiar e provar, né, como todos nós que aqui estamos, precisamos disso, né, dessa oportunidade, apenas fez a parte dele, aí sim, quando ele fosse, se desligasse totalmente dessa encarnação, pudesse fazer o balanço da vida que levou, é que então ele faria lá, a sua consciência o julgaria, né, porque o julgamento é feito pela própria consciência, então a consciência o julgaria ali que ele ia então fazer o balanço da vida que ele levou, mas aquele terror realmente não aconteceu com ele e não vai acontecer com ninguém que entenda muito bem isso, que nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente, mas a gente vai falar isso mais um pouquinho para frente, continuando aquele assunto que nós falamos na semana passada, hoje, nós temos no número 3, nesse capítulo 3, dando sequência à perda de entes queridos da semana passada, decepções, ingratidão, quebra de afeição, olha, três assuntos que Kardec nem aborda tanto assim, porque realmente não tem tanto que abordar, mas que são presentes o tempo inteirinho na nossa vida, então nós temos aqui uma, duas, três questões a respeito disso, que realmente não tem muito o que dizer a respeito, decepção, ingratidão e quebra de afeição é com o que mais nós convivemos nessa vida que a gente leva aí, nesse mundo de provação e expiação, estamos sempre nos milindrando muito, estamos sempre nos achando injustiçados, achando que o outro foi ingrato conosco, que aí sempre quebrando muitas vezes afeições por muito pouco, por muito pouca coisa e se decepcionando quase que o tempo inteiro com alguma coisa, é raro a gente passar um dia que a gente chegue no finalzinho do dia e não tenha se decepcionado com nada, mas é a verdade é o seguinte, sempre que a gente espera muito de algo, de alguma coisa ou de alguém, a tendência a sofrer uma decepção é grande, toda espera excessiva, toda expectativa muito grande sobre algo, alguma coisa ou alguém, está aí, há um passo realmente de sofrer uma decepção, não que a outra parte tenha às vezes responsabilidade nisso, às vezes não tem nenhuma, às vezes a nossa expectativa é que isso se recebeu, até com alimento, em tudo, se a gente for analisar, nós sofremos esse tipo de coisa aqui em todas as situações, até numa simples receita culinária, quando alguém tem uma receita culinária e gosta muito, tem um prato que gosta, às vezes um prato de família que gosta muito, faz realmente uma propaganda grande daquele prato e aí põe água na boca das pessoas com quem está conversando, ah, eu quero essa receita, ah, eu quero comer isso, faz para mim, aí põe uma expectativa naquilo ali, aí quando recebe a receita e faz, às vezes não gosta ou até mesmo quando a própria pessoa faz, ah, eu pensei que fosse melhor, né, aí a gente, é que a gente espera tanto, né, como se realmente tivesse muita coisa para esperar, né, é um prato, e como as preferências são diferentes, né, os gostos são diferentes e graças a Deus, que é assim, né, senão, como é que ia ser o mundo, né, aí as pessoas realmente falam, ah, mas isso aí não é tão bom assim, quanto eu pensei, expectativa de uma viagem, às vezes as pessoas vão fazer uma viagem e fica naquela expectativa dos lugares muito bonitos para conhecer, vai, mas põe tanto ali, espera tanto daquilo ali que vai, oh, grande coisa lá, tem nada de mais, não tem nada de mais, mas o que que teria que ter de mais? O que que pode ter de mais? Nós temos uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa, é belíssima, é uma das cidades mais bonitas do mundo, e os turistas se encantam por ela, nós vivemos nela, nós estamos no interior desse estado, mas ela é a nossa cidade, né, maravilhosa, nosso estado maravilhoso, e no entanto, às vezes a gente não acha tanta graça assim, não acha que ela seja tão linda assim, né, então tudo depende da espera, da expectativa em todas as situações, quando namora, né, quando está namorando, aquele rapaz é o melhor do mundo, aquela moça é a melhor do mundo, aí não demora muito, mas eu pensei que fulano não fosse desse jeito, fulano está se apresentando de uma maneira que, né, então tudo na vida é a expectativa, tem aquela frase que a gente já leu aqui, que a gente falou da Margareth Lee, uma escritora, que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências, pois é, a segurança das nossas emoções, do controle das nossas emoções está também na pobreza das nossas expectativas, quanto mais a gente espera, quanto mais expectativa, mais facilmente nós vamos nos decepcionar, primeiro de tudo a gente tem que entender que as pessoas são o que elas são e não aquilo que nós gostaríamos que elas fossem, tem defeitos e qualidades como nós também temos, principalmente conhecedores que somos da reencarnação e da terra como um planeta de provação e expiação, nós não vamos esperar perfeições morais nessa terra em todos os lugares, na maioria das pessoas não é assim, nós temos sim uma grande quantidade de espíritos nobres, perfeitos com relação à terra, bons, já acima dessas inferioridades, por aqui ainda, não precisavam mais estar por aqui, mas aceitam essa tarefa porque quanto mais evoluída é a alma, mais ela quer trabalhar, mais ela quer ver os outros bem, mais ela quer ver o crescimento e a felicidade dos outros, porque ela está vendo a felicidade que tem, ela vê a felicidade dos justos e tem essa felicidade, então como as almas, quanto mais sábias mais trabalham e na terra é assim também, tem até aquele ditado que se a gente realmente quiser que uma coisa seja feita, peça a alguém que não tem tempo, porque ele vai arrumar um tempinho para fazer, se pedir a alguém que tem tempo é desocupado, não vai fazer, não vai arrumar tempo para fazer, vai dar sempre uma desculpa que não pode, que tem isso para fazer, que tem aquilo, peça a alguém muito ocupado, porque esse alguém muito ocupado, ele está muito ocupado porque ele faz, porque ele realiza, então os espíritos, quanto mais evoluídos, quanto mais sábios, mais eles se interessam pelas pessoas, pelos espíritos que estão ainda no estado de evolução inferior, eles querem ajudar, então alguns trabalham na espiritualidade para isso, outros chegam ao ponto de reencarnar em mundos que nem estão mais de acordo com a nível de evolução deles, já estão acima, para nos ajudar, mas não são a maioria, eles realmente não são a maioria, e aí a gente vai entender o seguinte, plano de provação expiação, espíritos inferiorizados, carregam ainda as paixões, e o egoísmo, como a gente já viu lá para trás, ele junto com orgulho é o pai de todas as inferioridades, de todas elas, e uma pessoa egoísta é uma pessoa que cobra muito, espera demais, porque acha que o outro tem que dar para ela tudo o que ela deseja, casamentos, por exemplo, quando a gente fala que na terra os casamentos não são feitos por amor, não são realizados por amor, as pessoas se espantam com isso, mas não são mesmo, a maioria não, ah, mas não tem nenhum, tem, claro que tem, tem aquelas almas, a gente já falou sobre casamento aqui, tem aquelas almas que já sublimaram seus sentimentos, porque o objetivo das uniões na terra é exatamente a sublimação dos sentimentos, a elevação acima das coisas materiais desses sentimentos, dessas paixões que aproximam as almas na terra, acima da sensualidade, acima disso tudo, então as almas que já chegaram a esse ponto, que já sublimaram essa paixão, que já sublimaram essa sensualidade, elas têm muito amor para oferecer, amor de verdade, amor incondicional, porque a maioria de nós não tem amor incondicional, a gente tem amor, mas o amor, ele existe em vários níveis, mas não é o amor incondicional, aquelas almas que já alcançaram o amor incondicional, elas podem se unir na terra formando uma família para receber espíritos que tem muitos problemas, aí vão receber espíritos na condição de filhos que vão vir com toda sorte, almas imorais, inferiorizadas, tanto que às vezes a gente vê como é que fulano foi nascer naquela família, pais maravilhosos, pais honestíssimos, corretos, moralizados, com filho daquê? Parece que nem é filho daquela família, mas por quê? Exatamente porque essas almas desviadas, essas almas ainda imoralizadas, elas precisam de muito amor, de um amor incondicional muito grande para que elas possam ter condições de se acertarem, ou pelo menos de dar o primeiro passo, subir, subir o primeiro degrauzinho na caminhada da evolução. Se vier numa família desregrada, elas não vão ter muita chance. Então, essas almas, existem, portanto, casamentos feitos realmente por amor, mas a maioria não é, porque o objetivo é essa sublimação, então as almas vêm em casamentos provacionais. E esses casamentos não são feitos por amor. há uma atração forte, há uma paixão enorme que os aproxima para que a união possa se estabelecer, mas não são ainda motivados por um sentimento elevado, um sentimento de amor incondicional. Agora, no início, eles têm que enxergar a importância, a beleza, a sensualidade, tudo isso para poder essas almas se aproximarem. Então, a expectativa de uma para a outra é muito grande e quase sempre o que ocorre, uma coloca nos ombros da outra o fardo pesadíssimo de fazer a outra feliz. Isso não existe. Então, em pouco tempo, há o quê? há a decepção. Em pouco tempo, as pessoas se decepcionam umas com as outras. Aí, vem aquela pergunta, com quem que eu me casei, né? Eu pensei que você fosse tão diferente, tanto ele quanto ela podem fazer a mesma pergunta. Na taça matrimonial só resta o sabor amargo daquela bebida doce que ali estava. Mas, por que isso? Por causa das expectativas muito além. Então, nós precisamos de entender que somos espíritos inferiores, falidos e falíveis, que não vamos corresponder a grandes expectativas ou, às vezes, nem as menores. Então, quando se espera muito, quase sempre a possibilidade da decepção é muito grande, muito grande, em todos os sentidos, em todos, em qualquer coisa que a gente faça na vida. Agora, dentro desse quadro, existem as ingratidões, aqui o texto é excepções, ingratidões e quebra de afeição. quando há uma expectativa muito grande, uma espera muito grande e a outra pessoa não corresponde ou a coisa em si não corresponde, há a quebra de afeição. Se é uma receita culinária, nunca mais faço. Deus me livre, vou riscar do meu caderno, isso aí eu pensei que fosse bom, mas não é não, esperei demais por isso aí. E às vezes é um prato saboroso, mas a pessoa esperou tanto que ela não consegue nem gostar. Aí um dia come na casa de alguém, nem sabe o que é, vai apreciar. Porque tudo na vida depende também do ponto de vista, do momento que a gente está passando. Se nós estamos num momento de muita exigência, nada vai estar bom. Se a gente está esperando demais, ninguém vai suprir as nossas necessidades. nós é que não estamos bem, não são as outras pessoas, somos nós que não estamos aceitando as coisas. Então, se a gente passa daquele momento, tudo melhora. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a quebra de afeições. Até mesmo o interesse pela receita, jogou fora um dia pode querer, não tem mais. Aí não pode mais fazer. e às vezes por causa dessa decepção que a gente tenha sofrido, coisas são ditas, são faladas, atitudes são tomadas que podem cortar a possibilidade de um reencontro. Tudo por quê? Porque a gente não soube dosar. Muitas vezes quando a gente fala assim, ah, já que pensou já está pecando. Bom, até pode, mas pecado, maior seria concretizar o pensamento. Enquanto está só no pensamento, nós ainda temos a possibilidade de mudar esse pensamento e agir diferente. Embora o pensamento já seja o bastante para atrair energias inferiores que podem acelerar a atitude que a gente quer ter, só está precisando de um empurrãozinho. Mas a gente é sempre livre para resistir. Já passamos por esse capítulo. de um livro dos espíritos. Então, se nós ficarmos só no pensamento e lutarmos contra isso, é por enquanto só aquela influência, a gente tem a chance de se livrar disso tudo e mudar o nosso ponto de vista, clarear a lente dos óculos ou então botar um grau direito para enxergar com mais certeza as situações que ocorrem na vida da gente. E aí a gente não quebra aceições, a gente deixa para pensar melhor, não fala bobagem, não toma atitudes precipitadas. Uma coisa que nos difere dos animais é realmente o conhecimento da própria existência além da morte. Porque os animais têm conhecimento da existência deles enquanto eles estão no corpo vivendo. Quando morre o corpo eles não têm muita noção do que seja a vida. Eles carregam um arquivo mental na alma rude ainda, mas eles não têm aquela lembrança que nós temos, eles não têm conhecimento disso como nós temos, isso nos difere deles. E outra coisa importantíssima que é o raciocínio sem limites que também nos difere deles. Tanto que os animais eles reagem mas quando um ser humano reage quase sempre ele erra porque ele não tem tempo de pensar ele não tem tempo de analisar a situação ele reage e se decepciona e quebra afeições. Então o ser humano diferente dos animais ele tem que agir e não reagir. a ação ela é sempre fruto de um pensamento fruto de uma análise à luz da razão sobre a atitude que ela vai ter. Então ela tem uma chance enorme de pensar a respeito de analisar com a cabeça mais fria e ver se realmente aquela é a atitude certa a se tomar. Se for que faça que seja feita então a ação necessária as condições que se apresentam naquele momento para a gente. Aí essa quebra de afeição ela será feita com conhecimento de causa com certeza é assim mesmo. Agora quando há uma reação quase sempre isso não acontece. Aí muitas vezes nós somos ingratos com as pessoas muito ingratos as pessoas que têm a cabeça muito quente que pensam muito de uma forma bélica de uma forma mais autoritária de nunca levar desaforo para casa de falar o que vem à boca quase sempre essas pessoas são ingratas porque elas entendem da maneira delas elas ouvem algo mas não analisam direito e às vezes não tem nada a ver com elas pega o bonde andando pensa e cria uma história na cabeça e age com a outra pessoa de uma forma ingrata não era isso não era daquela maneira não foi dessa forma ou então recebe de outra pessoa um comentário de alguém que também não está muito interessado na felicidade dessa pessoa e ouve também ali com um bonde andando alguma coisa e vai para o ouvido do outro e fala e o outro se esquenta sobe o sangue e fala que o sangue sobe para a cabeça né o sangue está lá de qualquer maneira ele tem na cabeça tem no pé tem na mão tem tudo que é canto né mas a ideia que essas pessoas querem passar que ele sai todinho do corpo e vai para a cabeça né aí pronto explodem numa reação horrível aí são ingratos e quebram afeições espíritos responderam para Kardec quando Kardec perguntou assim as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura eles respondem sim mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis que serão mais infelizes do que vós a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós que valiam mais do que vós e no entanto foram pagos com a ingratidão pensai que o próprio Jesus quando na terra foi injuriado desprezado tratado de patife e impostor e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo e não vos importeis com o que dizem os beneficiados isso é muito essa frase aqui a gente não pode passar por cima dela correndo rapidinho tem que grifar lá no livro que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo e não vos importeis com o que dizem os beneficiados a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem isso vos será levado em conta e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão então é essa questão sofremos decepções quando esperamos demais né quando as nossas expectativas estão acima do normal quebramos afeições quando julgamos errado quando reagimos e sofremos ingratidão quando cobramos o bem que fazemos aí mais uma vez a gente vê a beleza das leis de Deus que nos impõe uma atitude correta para que a gente seja feliz só isso não cobra mais nada não cobra nenhuma formação acadêmica para ser feliz porque nem todos podem ter uma formação acadêmica cobra apenas que a gente faça o bem que é o único objetivo da vida aquele que faz o bem por fazer pelo simples propósito de ajudar ele nunca vai receber uma ingratidão porque ele não espera isso ele não fez para que o outro o agradeça ele não fez para que ele seja ajudado por aquela pessoa em algum momento não foi para isso que ele fez o bem vamos imaginar aqui a maior das ingratidões ao nosso julgamento e segundo os espíritos é também a ingratidão dos filhos a ingratidão dos filhos essa segundo os espíritos é uma das maiores porque não há mais bem não há mais amor não há mais bondade não há mais tudo de bom que alguém possa fazer do que uma mãe pelo seu filho e aí quando ela recebe e o pai junto né mas a relação quando a gente fala em mãe que a relação mãe e filho é muito mais forte é muito forte ela gestou né ela gestou antes daquela daquele ser ser conhecido já era conhecido dela antes dele ter história ela já começou a história com ele antes dele dele vir ao mundo ele já pertencia ao mundo dela então é uma ligação muito forte então essa é a maior das ingratidões mas pergunta uma mãe se o filho está sendo ingrato com ela ela nunca vai achar porque aquela que achar vendeu amor aquela não tinha amor incondicional aquela que achar que ele está sendo ingrato é porque ela está cobrando o amor que deu para ele por isso que na maioria das vezes ela não acha e ai de alguém que fale e ai de alguém que diga que é que o filho está sendo ingrato ela parte para cima vira lioa realmente então ela nunca vai achar que o filho está sendo ingrato porque ela nunca fez nada para trocar com ele aqueles que pensam que vão ter vários filhos e esses filhos vão cuidar deles da velhice desistem que não vai não ah porque são ingratos nem sempre não vamos fazer esse julgamento uma mãe quando ela recebe um hóspede da dimensão dos espíritos em casa ela não vai criar aquele filho fazendo tudo para ele para que quando ela estiver velha ele cuide dela ela vai criar aquele filho para ele construir a história dele ela vai criar aquele filho para ele bater asa ninho não tem porta nem janela e nem parede e quando a avezinha não quer sair ela empurra porque ela já sabe que ele tem condições de voar ela empurra e vai junto e o pai também porque se eles titubearem eles estão ali para amparar mas as aves quando Jesus recomendou ver as aves do céu aprenda com elas porque as aves são realmente sábias nisso aí uma mãe não pode criar um filho e dar amor alimento educação tudo que ela dá a ele para que depois ela venha cobrar aquilo tudo que ela deu porque não se cobra aquilo que não se vendeu se ela não vendeu ela vai cobrar o que então não se vende amor não se vende atenção não se vende carinho nada disso então é com essa é com esse sentimento que a gente tem que aprender agora logicamente cabe a cada um analisar a sua consciência e fazer sempre o bem principalmente nessa questão nessa relação familiar porque é exatamente ali que estão os problemas reunidos é ali que os inimigos se reúnem que os amigos também se reúnem para poder contrabalançar o peso senão ninguém aguenta né então tem aqueles filhos que não são amigos espirituais e aqueles que são para fazer o o peso contrabalançar aí senão não dá né não fica difícil então todo núcleo familiar tem aquelas almas que são menos bélicas e as né que são mais carinhosas e tem as outras que são mais explosivas que realmente cobram mais esperam muito falam demais então existe isso tudo no núcleo familiar mas cabe a cada um fazer a própria análise aquele que faz o bem pelo bem ele nunca vai receber ingratidão de ninguém porque ele não espera ele anula ele esquece que fez nem lembra que fez alguma coisa por alguém fez porque precisava de fazer porque era o momento a pessoa está precisando fez para ajudar ele não fez para negociar né ele não fez para barganhar nenhuma situação que ele venha a precisar num futuro de jeito nenhum aí kardec pergunta as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível é mais ou menos a mesma coisa quando a gente sofre uma decepção com um amigo a gente não quer fazer novos amigos tem medo e chega já tive já já tive um problema não quero crescer meu eu costumo brincar que eu não quero crescer meu número de amigos não que eu já tenho amigos e inimigos o suficiente para me dar alegria e tristeza isso é brincadeira porque eu não penso assim não eu falo só brincando porque ninguém faz ninguém dá alegria e nem tristeza ninguém nós é que com as situações que acontecem nos sentimos alegres ou tristes ninguém faz mal para ninguém a intenção pode até existir a pessoa pode até querer e até fazer mas dependendo de como aquela pessoa recebe aquilo ali não foi mal nós não podemos esquecer que cada um dá aquilo que tem ninguém pode dar o que não tem nos relacionamentos afetivos nos relacionamentos de amizade até entre mesmo pais e filhos cada um oferece o que tem para oferecer tem até aquela historinha do rapaz que era sofria bone na escola ele era meio esquisito né aí um grupo querendo piorar a situação dele provocar começou a fazer uma amizadezinha falsa com ele e no dia do aniversário dele mandou um presente ali no colégio dá uma caixa bem bonita e ele ficou todo feliz né porque ele não era bem aceito pelo grupo de repente o grupo começa a tratar bem e mandou um presente ele ficou até feliz quando ele abriu era um monte de lixo um monte de nojeira dentro da caixa ele fechou a caixa agradeceu o presente fechou a caixa e pronto depois no dia seguinte ele levou um presente também para aquele grupo uma caixa mais bonita mais organizada e quando eles abriram acharam com medo né ficaram com medo devia ter o que cobra aranha escorpião ali dentro né quando eles abriram eram flores flores lindas e perfumadas eles se espantaram moral da história cada um dá o que tem eles tinham lixo deram lixo ele tinha flor deu flor então quando a gente tem a nossa vida tem as nossas atitudes o nosso pensamento a nossa maneira de agir a gente não pode mudar isso só porque fulano age dessa ou daquela maneira cada vez que a gente muda nosso modo de ser muda nossas atitudes em função de alguém que nos faz mal ou de alguém que não se importa conosco nós estamos deixando de crescer nós estamos deixando de nos estabilizar naquele degrau evolutivo porque nós não estamos ainda prontos naquela ideia porque se é fácil mudar só porque o outro fez isso ou aquilo eu vou fazer também não é igual aquela pessoa tem outra historinha que é conhecida também de todos aquela pessoa que saia de casa todo dia passava na banca comprava o jornal e dava bom dia pro rapaz da banca só que o cara era um mau humor sofria de mau humor crônico nunca respondeu aí o amigo dessa pessoa que costumava ir junto com ela falava eu não sei porque você ainda dá bom dia pra esse animal nunca ele responde aí a pessoa falou porque realmente eu desejo que ele tenha um bom dia quem sabe ele tendo um bom dia o humor dele melhora esse é meu desejo pra ele eu vou todo dia desejar isso pra ele agora se ele não quer me desejar o meu dia não vai ser mais infeliz porque ele não está desejando que eu seja que eu tenha um bom dia eu vou sempre dar um dia eu te garanto que ele me me responde né tem um caso interessante no filme é sobre o sol da Toscana tem um fato assim ela sai sofreu uma ingratidão muito grande uma decepção muito grande aqui no Brasil foi passear na Itália conheceu a região da Toscana se encantou e comprou uma casa que era uma caixa de Pandora era uma coisa horrível encostava caia ela sofreu horrores pra consertar aquilo fez muita coisa boa conheceu muita gente ajudou muita gente né e tinha um senhor que todos os dias ele ia um chapéuzinho dele um senhor já de idade botar flores num nichozinho que tinha perto de onde ela morava no muro perto de onde ela morava e ela da varanda da casa dela todo dia ela cumprimentava ele ria o homem nunca deu um sorriso pra ela olhava pra ela com uma cara jangada ela sorria pra ele ele virava as costas e ia isso todo dia aí foi uma das cenas mais finais assim do filme um dia que ele foi botou lá a florzinha ela fez a mesma reverência ele virou depois ele resolveu voltar tirou o chapéu fez deu um sorriso a ela e seguiu quer dizer ela venceu aquela criatura pelo cansaço ali né porque realmente por que ela ia deixar de fazer aquilo era uma coisa que agradava ela então todas as vezes que a gente deixa de fazer uma coisa boa deixa de ter uma boa ação porque alguém foi ingrato conosco primeiro que se a gente acha que fulano foi ingrato que a gente vendeu alguma coisa pra ele por isso que tá cobrando né porque não tem que ser assim as nossas ações não podem ser cobradas é difícil é e como porque nós somos críticos no evangelho vem dizendo que a gente não deve julgar e é o que mais a gente faz porque a gente tá vindo né e como o pensamento é atributo da alma é o próprio pensamento que julga e aí o que fazer se não se pode julgar e a gente não consegue porque é um raciocínio lógico né a gente faz o julgamento o próprio pensamento que faz então o que fazer pra não errar cala a boca fecha a boca não fala faz o julgamento pra si mesmo e não fala né usa aquilo ali como exemplo do que não fazer já que nós estamos reprovando aí esse julgamento não vai fazer mal nenhum pra nem pra ninguém nem pra gente nem pra ninguém porque deixar de julgar né então a gente pode até achar que a pessoa é mal educada porque não responde um cumprimento né mas não importa se a gente não fala quantas vezes a gente passa por uma pessoa na rua e não vê a pessoa não viu né aí aquela pessoa passa e fica indignada injuriada né tá vendo olha lá seu orgulho deve ter ficado rico né que aí não conhece os pobres olha logo o julgamento que vem às vezes a pessoa não viu ah mas fulano olhou ué mas quantas vezes a gente olha e não vê a cabeça tá em outro lugar a gente tá pensando outra coisa a gente olha e não vê não é então a nós nós temos que pro nosso bem melhorar isso aí porque melindres fazem mal melindres causam problemas de saúde a pessoa que vive melindrada se achando né injustiçado por alguma coisa achando que fulano foi ingrato eu ajudei tanto aquela pessoa e olha agora o que ela tá fazendo comigo pô mas ajudou pra ela devolver então já começou errando ali aí Kardec pergunta este pensamento que no caso aqui as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível eles dizem seria um erro pensar assim porque o homem de coração como dizes será sempre feliz pelo que praticar ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida da outra o farão e o ingrato sentirá então remorso e vergonha então não cabe a gente ficar trombeteando o que que fez ou deixou de fazer e agora tá vendo lá você viu a gente tá falando você tá de prova você viu como que eu fiz de bem pra essa pessoa olha lá como é que ele devolve como é que ele agradece ora nós quando fazemos alguma coisa por alguém a gente não tem que esperar nenhum obrigado nenhum obrigado sabe por que atentar para isso aí é muito quando a pessoa fala assim eu estou obrigado pelo que você fez olha o verbo qual é o verbo é obrigar então quando você diz obrigado tanto que homens falam obrigado mulheres falam obrigada por que porque o verbo é o que quer dizer mesmo quando alguém nos faz uma gentileza se eu digo muito obrigada eu dizendo isso eu estou me obrigando a devolver aquela gentileza pra aquela pessoa em algum momento então eu me sinto obrigada a isso aí o homem fala muito obrigado quer dizer eu também estou muito obrigado com você com você né então quando as vezes a pessoa responde assim obrigado você não aí você está obrigando a criatura de fazer uma outra gentileza você está botando o fardo naquela criatura que ela tem que fazer algo ainda com você obrigado eu obrigada eu eu que estou agora obrigada a devolver essa gentileza aí o outro fala não há necessidade realmente né e é importante que nós sejamos agradecidos a todo o bem que a gente recebe não que a outra pessoa tenha feito isso com essa intenção de jeito nenhum mas que essa que a gente peça sempre a Deus oportunidades de fazer também por outra pessoa se não for por aquela que seja a outra a outra pessoa não é importante que seja aquela porque a gratidão não tem que ser especificamente com aquela pessoa que nos fez o bem ela fez sem cobrar ela fez porque ela quis fazer mas que a gente também faça sempre que for necessário então a gente não pode porque sofreu uma decepção porque sofreu uma quebra de afeição ou uma ingratidão deixar que o coração fique endurecido aquela pessoa que teve um relacionamento e não e sofreu com aquele relacionamento sofreu ingratidões houve quebra de afeições e tudo não significa que o próximo relacionamento dessa pessoa vai ser assim também uma pessoa não pode se fechar para o amor porque ela sofreu uma decepção não existe a gente tem que estar sempre aberto a fazer o bem a amar incondicionalmente amar incondicionalmente é isso é fazer sem esperar a gente não fez com nenhuma condição a gente fez a gente teve aquela atitude de amor com relação àquela pessoa porque realmente era o que deveria ser feito naquele momento aí Kardec pergunta então esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido ora disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível quer dizer que a gente se tornasse a pessoa mais dura de coração menos sensível para não sofrer essas coisas igual Diógenes né Diógenes ele não tinha nada ele tinha um tonel que ele dormia e tinha uma canequinha que ele bebia água aí um dia ele viu uma criança bebendo água no rio assim com a mão ele jogou a canequinha fora que ele falou que ela também era dispensável porque ele podia beber com a mão então ela também não precisava da canequinha então isso numa análise muito rápida pode parecer que ele era desprendido né mas não era coisa nenhuma ele era tão agarrado as coisas materiais que ele preferia não ter nada para não sofrer quando perdesse essa é a verdadeira história de Diógenes não era que ele era o supra-sumo da bondade ele era fínico pra caramba tanto que tem aí uma filosofia cínica de Diógenes no estudo da filosofia ele era extremamente cínico contra as leis ele era no sentido real da palavra um anarquista ele era terrível então o fato dele não ter nada era para ele não ter que sofrer quando ele perdesse ora se ele fosse desprendido ele não ia sofrer quando perdesse e eu usufruir do que tivesse que usufruir ter e pronto perdeu perdeu né mas é aquela pessoa então nós não podemos nos tornar porque isso já foi uma corrente de pensamento filosófico para as pessoas serem felizes não se apegarem a ninguém não amarem ninguém por quê? porque não teria que sofrer ingratidões nem quebra de afeições nem nada mas nós somos poços de amor o ser humano tem isso na sua essência ele foi feito a imagem e semelhança de Deus nós nascemos para amar e ser amados primeiro para amar depois para ser amados essa é a filosofia da da lei de Deus então não tem como fugir disso não tem como negar nós não podemos querer ser insensíveis para não ter que sofrer os espíritos respondem quando Kardec fez essa pergunta não era melhor ser menos sensível eles respondem sim se ele preferir a felicidade dos egoístas e uma bem triste felicidade é o que eles respondem só de início se ele sabe no entanto que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos não deve mais lamentar a sua perda então por que lamentar a perda de alguém que realmente não ama como deveria amar no nosso relacionamento e não de nós para eles deles para nós não deveremos lamentar nada que ele deixe de fazer já que ele não faz pelo simples propósito de fazer mas nós temos que fazer mais triste perdão mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis pois terão uma triste recompensa na vida futura vida futura não precisa ser a próxima encarnação não mas não vos aflijais por isso é o meio de vos elevar de sobre eles quer dizer aquela pessoa que deixa de fazer o bem porque o outro foi ingrato ela está se igualando ela está entrando naquele nível e é isso que ela quer para ela não aí entra o dar a outra face né o que que dar a outra face fazer de novo o bem para levar mais ingratidão não dar a outra face é mostrar o outro lado da moeda uma atitude diferente e de tanto isso acontecer com certeza as pessoas se modificarão Kardec faz um comentário a essa questão que é a última desse item né a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu ele lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos onde tudo é amor e benevolência essa é uma aventura recusada aos egoístas e como nós não queremos isso longe de nós né é melhor que a gente faça muito bem o nosso trabalho é necessário que a gente saiba com quem a gente está lidando é é necessário que a gente saiba o terreno que a gente pisa é mas não para devolver uma injúria não para passar um recibo apenas para saber com quem que a gente está lidando até porque esses são os que mais precisam de remédio que são doentes da alma né os doentes é que mais precisam de remédio então para a gente terminar já está ali se querem conhecer quantos amigos vocês têm deem uma festa mas se querem conhecer a qualidade desses amigos fique doente muita paz para todos